E aí galera, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar sobre os 10 melhores desenhos do Disney Mas antes, se inscreva no canal se você gosta de desenhos, filmes e séries E também dá like no vídeo que me ajuda muito São 3 meses de férias que passam depressa, curtir é a prioridade E o Disney Channel faz até hoje desenhos incríveis com alguns recentes e outros muito nostálgicos Mesmo os que os de hoje em dia acabam não sendo tão bons quanto os que já passaram E a maioria dos desenhos que eu vou falar nessa lista tem disponível no Disney+, então também é uma indicação para assistir nele Então vamos começar a lista com os melhores desenhos do Disney Channel, mas é só uma lista e não um ranking deles E em décimo lugar eu coloco um desenho recente do Disney Channel, que é o desenho de Operação Big Hero Que estreou em 2017, porém acabou esse ano em sua terceira temporada E no Disney Plus a gente tem as duas temporadas do desenho disponíveis e a terceira deve chegar em breve E aqui vamos ter a continuação do filme Operação Big Hero Então vamos ver todos os personagens que já estiveram no filme retornando aqui Porém com os novos personagens como outros vilões que vão ser introduzidos no desenho E também novos heróis que vão acabar surgindo E assim com novas aventuras em São Françóquio Que é uma cidade muito divertida de se ver Então para quem gostou do filme de 2014 vale muito a pena assistir o desenho Já que ele expande ainda mais esse universo A única coisa que pode parecer um pouco estranho é o traço do desenho Já que ele é muito diferente do que vemos no filme e pode gerar um estranhamento E também essa franquia também vai ganhar um novo desenho chamado de Baymax Que vai servir os traços da animação e será produzido pelo Disney Plus Já o nono desenho é realmente um que estreou muito recente Já que ele só estreou ano passado em 2020 E só tem uma temporada até agora Que é The Wall House Ou A Casa da Coruja Que é o título em português E o desenho já foi renovado para sua segunda temporada E a história vai acompanhar à luz Uma adolescente humana autoconfiante Que acidentalmente se depara com um portal para o reino demoníaco Lá ela faz amizade com uma bruxa rebelde Eda E um guerreiro adorável pequeno King Apesar de não ter habilidades mágicas Luz persegue o seu sonho de se tornar uma bruxa Sendo aprendiz de Eda na casa da coruja E finalmente encontra uma nova família num ambiente improvável Mas o mais legal de todo o desenho na verdade são os mistérios deles Que acabam sendo vários E o desenho tem uma polêmica Já que nele a Luz é uma protagonista bissexual E tem um quase relacionamento com a Nocida Mas o desenho ainda não está disponível no Disney Plus infelizmente Agora o oitavo desenho é Star vs. As Forças do Maio Que está disponível no Disney Plus com todas as suas quatro temporadas disponíveis nele E Star é aquele desenho que quando você começa a assistir Pensa ser aquele desenho bem bobinho de se ver com a história da Star Que acaba saindo do seu reino de Milne e indo para a terra com a sua varinha mágica E quando até a própria Star que é a protagonista acaba sendo às vezes bem chatinha por ser muito mimada Porém a parte mais legal é a evolução do desenho Que se você comparar a primeira temporada com a quarta vai ver uma evolução incrível da história Nem parecendo o mesmo desenho Então realmente a evolução da história dele é uma das mais incríveis de se acompanhar Principalmente na terceira temporada que é introduzida a Eclipsa E assim a trama começa a ficar muito melhor Então o desenho vale a pena ser assistido principalmente a partir da terceira temporada E o sétimo desenho é um desenho do Disney XD e não do Disney Channel Porém no final é tudo Disney que é Ultimate Homem-Aranha E é um dos desenhos de super-heróis mais legais de se assistir E vamos ver as aventuras do Homem-Aranha que teve quatro temporadas E todas disponíveis no Disney Plus E nessas quatro temporadas além da comédia do desenho e das aventuras do Homem-Aranha Nos episódios com seus inimigos geaclássicos Como o Venom, do Endvair, de Craven, Electro, Dr. Octopus e vários outros vilões Além da aparição de vários heróis Como os Vingadores, Guardiões da Galáxia, Guerreiros Secretos, entre vários heróis E ele também traz várias adaptações de histórias clássicas dos heróis Como o Aranha Verso que é muito bem adaptado aqui Trazendo várias versões dos Homens-Aranhas Como Miles Morales e Aguenteice Também adapta o concurso de campeões A saga do Carnificina Além de várias outras referências dos quadrinhos Então para os fãs de heróis é muito legal de se ver Já que é um dos melhores desenhos do Aranha Já que existem vários Agora o sexto desenho é um dos mais nostálgicos Já que foi lançado em 2005 Então fez parte da infância de muita gente Que é Jake Long, o Dragão Ocidental Com uma das melhores aberturas de desenho E com uma história realmente boa Já que todo mundo místico desenhou com os dragões, fadas, sereias, pé-grandes Entre outros seres místicos, fantásticos Que acabam aparecendo no desenho Além dos vilões do desenho Como os caçadores de dragões Que sempre estavam atrás dos dragões Principalmente por a Rosie ser uma caçadora E o Jerk ser um dragão E os dois se gostam Então o desenho acaba ficando com esse drama Além do desenho principalmente na primeira temporada Que tem toda essa história de aventura Principalmente nessa temporada Já que a animação é muito bonita E infelizmente acaba mudando na segunda temporada E também o desenho não tem as duas temporadas no Disney Plus Mas é aquele desenho que precisa ser assistido Já o quinto desenho é um dos mais clássicos Quando se fala do Disney Channel Já que ele é muito famoso Que é Cine as the Fairbilly O desenho que você provavelmente assistiu E que todo mundo queria fazer As invenções que eles faziam Já que realmente as histórias eram muito legais Além dos crossovers mais inusitados Como com os heróis da Marvel E Star Wars Além dos seus dois filmes lançados Pinyas e Ferb através da segunda dimensão E Pinyas e Ferb e Kandese contra o Universo Além do final da série ser um dos melhores de todos os tempos Com o último dia de verão que acaba o desenho Dando um final excelente Além dos personagens extremamente carismáticos Com o próprio Pinyas e Ferb a Kandese E os inimigos declarados O Perry, o Ernie Torrinco E o Doutor do First Merch Então você provavelmente já deve ter assistido Já em quarto lugar Esse que é o melhor desenho do Disney Channel atual Que é Gravity Falls E realmente se você não assistiu Você precisa assistir Já que o mais legal de Gravity Falls É aquele desenho que segue uma história contínua Então cada episódio vai ser muito importante Para os próximos episódios Além de toda a vibe do desenho Ser bem mais dark Além de toda a série ser de mistério Que são muito bem feitos E muito bem produzidos Já que é aquele desenho para você pensar muito E realmente é o desenho para você que gosta de mistérios Já que eles parecem muito com uma série Já que o drama é muito bem feita e escrito E com isso suas duas incríveis temporadas Estão disponíveis no Disney Plus Agora o top 3 E o terceiro lugar fica com Que Impossible Que é outro desenho bem nostálgico Principalmente por ter passado na falecida TV Globino E recentemente ganhou um filme em live action No Disney Channel Mesmo quando o desenho estava no ar Ele ganhou um filme que faz parte da história De Que Impossible Que é Que Impossible O Drama do Amor E esse é um desenho que todo mundo assistia Por ver as aventuras da Kim Do Ron e do Rufus Além dos vilões Já que todo mundo sabe Que a verdadeira inimiga da Kim Não é o Dr. Drinking Mas sim a Shigo E o desenho é o segundo mais longo Do Disney Channel Com 87 episódios Só perdendo para a Cine de Ferb E realmente o desenho é muito divertido Com as aventuras E os personagens E a série completa Com suas quatro temporadas E os filmes disponíveis no Disney Plus Já o segundo lugar É para um desenho baseado em um filme Que é Lilo e Stitch Que muitas pessoas não conhecem E o desenho na verdade é incrível Já que a história dele vai contar Que a Lilo e Stitch Tem que capturar todas as 625 experiências do Jumba Que estão perdidas na ilha E encontrar um bom lugar para elas Antes que o Gandu as envia Para o malvado Dr. Hamsterville Então vamos conhecer os outros experimentos Que são muito legais Já que cada um tem um poder único E com o decorrer do episódio Vamos ver eles se tornando os próximos do Stitch Além de que o primeiro episódio E o último são filmes Já que o primeiro episódio É o filme Stitch Ou filme E o último episódio É o filme Leroy e Stitch Então comece e termine em grande estilo E se você gosta dos filmes de Lilo e Stitch As duas temporadas estão disponíveis no Disney Plus E em primeiríssimo lugar Que pode não ser o mais lembrado da Disney Mas é um que eu gosto bastante Que é Vingadores Os heróis mais poderosos da Terra Que para mim é um desenho foda Desde a formação dos Vingadores Até as tramas abordadas nele Como a invasão Scrooge Para mim é o melhor arco do desenho E o arco do Ultron também Então realmente é um desenho que merece muito mais reconhecimento E que está disponível com suas duas temporadas no Disney Plus Se você gosta da Marvel Você precisa assistir E esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se inscreva no canal e dá like no vídeo E tchau